E na última aula a gente viu alguns tipos de herança, né? Só pra gente relembrar. Aproveitei pra falar bastante com vocês sobre o heredograma, que aparece em muitos dos exercícios. Aí a gente viu herança dominante, herança recessiva, codominância, ausência de dominância, polialelia. Rendeu bastante. Hoje a gente vai falar sobre grupos sanguíneos, herança dos grupos sanguíneos. E de certa forma a gente começou a conversar na semana passada, né? Porque eu dei exemplo que tinha a ver com codominância também, né? Alguém lembra o que é codominância? É quando as duas genéticas estão agindo juntas? Não é nem um nem outro? Os dois estão ao mesmo tempo? Perfeito, Gui. Os dois gentes estão ao mesmo tempo, né? Então eu falei desse exemplo com relação aos grupos sanguíneos, porque funciona assim. A gente vai ter um alelo pro grupo sanguíneo A, um alelo pro grupo sanguíneo B, e quando a pessoa for do grupo AB, ela tem os dois alelos juntos, exatamente com o que o Gui falou. Perfeito, tá? Também tem exemplo de polialelia. Polialelia é quando tem mais de dois alelos para determinada característica. Então a gente viu dos coelhinhos, né? Cada tipo, cada cor da pilagem dos coelhos tinha um alelo. E isso funciona pros nossos grupos sanguíneos também. Por quê? Já falei do alelo IA, já falei do alelo IB, e ainda tem o Izinho, que vai ser aí responsável pelo grupo O. Isso tudo a gente vai conversar hoje, tá bem? Boa noite, Marlu, se tudo jóia. Cadia chegou também. Boa noite. Então, deixa eu começar a apresentar aqui pra vocês. Só um minutinho. Eu apoiando do Zoom, como sempre. Muito bem. Alguém já assistiu o Brooklyn Nine-Nine? Uma série? Ou CSI? Ou qualquer série policial investigativa? CSI, eu já assisti. Qual que é a temática do CSI, digamos assim, Carol? Fala sobre o que, assim, no geral? Bem no geralzão mesmo. Tipo, o CSI fala mais sobre as investigações. Só que quando acontece um crime, eles procuram aprofundar no corpo da vítima e também aprofundar no foco do DNA, de quem cometeu o assassinato. Perfeito, perfeito. É exatamente isso que a gente pode fazer hoje. A gente vai ser, então, CSI por um dia. A gente vai fazer essa investigação criminal com base na biologia. O nome dessa ciência é biologia forense. Biologia que estuda os crimes aí, que ajuda a desvendar o crime. Pode ser com base no DNA. Pode ser igual a gente vai fazer aqui, no nosso caso, grupos sanguíneos. Pode ser até folha. Folha que é encontrada na cena do crime, que vai relacionar com o bioma. Estudar as unhas, né? Então, várias coisas, assim. É uma área bem legal, assim. Eu tenho meio medinho, porque eu sou medrosa, mas é uma área bem legal. Muito bem. O que a gente vai fazer aqui juntos? Uma missão, tá? Imagine que é um crime. Aconteceu um crime e não tem DNA. Porque os estudos de DNA são muito mais precisos do que de grupo sanguíneo, né? Basta lembrar que cada DNA é único para cada pessoa. Nem gêmeos idênticos, viu, pessoal? Nem gêmeos idênticos, monozigóticos, tem o mesmo DNA. Então, o DNA é único. Por isso que as informações que a gente tira de um exame de DNA são bem precisas. Mas o sangue não, né? Sangue, a gente tem aí quatro grupos sanguíneos, mais ou menos, que tem as exceções lá da biologia. Então, são grupos maiores. Não dá para muita coisa, não. Mas vamos fazer com sangue, só porque é o tema da aula, tá? Então, imagina que aconteceu um crime e duas amostras de sangue foram encontradas na cena do crime. Uma das amostras de sangue é da vítima e a outra amostra de sangue é do assassino. Beleza? A nossa missão aqui vai ser simplesmente detectar qual que é o tipo sanguíneo da vítima e qual que é o tipo sanguíneo do assassino, com base nessas amostras de sangue que foram encontradas. Beleza? A gente vai fazer isso, que é o nosso papel de biólogo forense, e vai passar essas informações para o resto da equipe seguir com a investigação lá. Jóia? Sobre a missão que temos hoje, tá claro? Deu para entender o que temos que fazer? Oi, Fernandinha. Boa noite. Tudo jóia? Olá, boa noite. Tranquilinha. Muito bem. Então, vamos lá. Vou ajudar vocês. Aqui a gente tem algumas pistas para desvendar esse mistério, tá? Primeiro pegou... Lembra, foram encontradas duas amostras de sangue lá no local do crime. Aí pegou essa primeira amostra de sangue, uma das duas, e fez um teste, tá? Esse teste é bem comum de aparecer no Enem e em alguns outros vestibulares aí, tá? É uma forma de detectar mesmo qual que é o grupo sanguíneo. Como é que funciona esse teste? Vamos lá. Pinga dois antígenos aqui, dois reagentes, tá? O anti-A e o anti-B. Pelo nome, assim, quando fala anti-A, o que que parece anti-A para vocês? Pelo nome. Tipo sanguíneo-A? Tipo sanguíneo-A. Vai ser anti-A, né? Quer dizer que ele vai reagir quando estiver no tipo sanguíneo-A. Perfeita, Amandinha. Repara que aqui fez um desenho, um negócio esquisito, parecendo uma explosão. Então, aqui vocês têm que pensar que é como se fosse aquela... Que a foto não tá muito, muito, muito boa, não. Como se fosse aquela lâmina de vidro que eles usam para fazer exames e tal. Pingou duas gotinhas de sangue, do mesmo sangue, tá? E colocou esses reagentes lá. Colocou o reagente anti-A numa dessas gotinhas do sangue e o reagente anti-B na outra. O anti-A vai reagir com o grupo sanguíneo-A, como a Amandinha falou. Parece um coágulo. Isso, boa, Bela. Exatamente o que aconteceu. Formou um coágulo aqui. Por quê? Esse anti-A reage com onde tem o grupo sanguíneo-A. Beleza? Reage onde tem a proteína A que dá o grupo sanguíneo. Já o anti-B reage com o grupo sanguíneo-B. E aqui não formou esse coágulo que a Bela falou. Então, o que a gente pode concluir? Se reagiu com o A e não reagiu com o B, essa amostra de sangue aqui é de qual grupo sanguíneo? A? A. Perfeito. Certinho? A porque reagiu com o A, formou esse coágulo, o anti-A reagiu e o anti-B não reagiu. Significa que só tem a proteína A na membrana dessa hemáxia. Beleza? Então, na nossa pista número 1, vai anotando aí para a gente desvendar esse mistério. Na nossa pista número 1, a gente descobriu que a primeira amostra de sangue das duas que estavam lá na cena do CSI é do grupo sanguíneo-A. Beleza? Vamos partir para as próximas pistas aqui. Nessa pista 2, repara o que aconteceu aqui. Já expliquei para vocês como funciona esse exame para detectar o tipo de sangue. não formou o coágulo, não reagiu nem no anti-A e nem no anti-B. Então, que grupo sanguíneo que pode ser esse aí? B. B? Mas se o anti-B não reagiu, não formou o coágulo... A é A. A, B. Oi? O, A, B, A, B. A, B, A, O. Alguém falou aqui. A Bela falou O e mais alguém falou O também. Oi, mãe. É o grupo O. Contar para vocês por que é o grupo O. Olha só. Lá a gente descobriu que era o grupo A porque tinha coagulado aqui no A. Aqui não coagulou. Significa que não tem a proteína A nesse sangue. Então, esse sangue não é do grupo A. E nem do grupo A, B. Que o grupo A, B, lembra que eu falei que é co-dominância? Que o guia ajudou a gente com a dominância. Os dois vão atuar juntos. Então, a pessoa do grupo A, B vai ter reação aqui no A também. Que reação é essa? Só para vocês entenderem. É a proteína que está no sangue. Essa proteína do tipo A reage com esse anti-A que é para detectar o sangue ali. Então, esse anti-A fica procurando o A. Quando ele acha esse A, ele reage. Então, se a pessoa forma o coágulo. Então, se a pessoa for do grupo A ou se ela for do grupo A, B, vai reagir no A. Então, não é A e não é A, B. E não é B também, só B, porque também não reagiu aqui no B. Repara que não formou aquele coágulo. Então, se não reagiu, não tem a proteína B. Então, não tem a proteína A, não tem a proteína B. Então, não pode ser nem no grupo A, nem no grupo B e nem no grupo AB. É o grupo O. Por que é o grupo O? Porque o grupo O não tem nenhuma proteína na hemácia dele. Hemácia é a célula do sangue. Por exemplo, o grupo O, na verdade, se vocês forem pensar, deveria ser o grupo 0. Eles adaptaram aí para O. Zero por quê? Não tem nenhuma, tem zero proteínas nessa membrana da hemácia. Tudo bem? Se não tem nem A, nem B, então é porque é do grupo O. Ficou claro? Certinho? Deu para entender por que esse aqui é do O? Sim. Eu. Sim. Show de bola. Então, informações que temos. Informações que temos aqui. Duas amostras de sangue. Você pode repetir, por favor? Claro. Olha só. Vou até colocar aqui para mostrar. Aqui formou esse coágulo no A porque o anti-A encontrou com A. Eles brigaram ali por isso que formou o A. E não reagiu com B. Então, eu sei que essa amostra é do grupo A, porque tem a presença da proteína A, porque reagiu, mas não tem B. Nessa segunda aqui, não reagiu com nenhum dos dois. E se não reagiu com nenhum dos dois, significa que não tem A, então não pode ser do grupo A. Não reagiu com B, significa que esse sangue não tem B. Então, não pode ser do grupo B. Também não pode ser do grupo AB, porque se fosse AB, ia reagir com os dois. Se não reagiu nem com A, nem com B, porque não tem nenhuma proteína na membrana. E essa característica é do grupo O. O grupo O é como se fosse o grupo zero. É porque não tem nenhuma proteína na membrana. Por isso, não tem reação no teste dele. Belezinha? Ficou mais claro, Carol? Ficou, obrigada. Por nada. Então, o que sabemos até agora? As duas amostras que foram encontradas lá no CSI. A primeira eu já sei que é do grupo A, e a segunda eu já sei que é do grupo O. Lembra lá da nossa missão? A nossa missão é descobrir qual dessas amostras é da vítima e qual dessas amostras é do assassino. Mas só sabendo qual grupo sanguíneo, eu não vou descobrir. Que outras informações vocês acham que a gente precisa só de sangue? Que eu sei que se fosse de DNA ia ser assim, a gente ia resolver isso rapidácio. Mas que outras informações baseadas no sangue a gente precisa para resolver isso? Para dizer qual grupo é da vítima, qual sangue é da vítima e qual sangue é do assassino. O que vocês acham que a gente precisa aí? Quais outras informações? Tipo, precisa do... Ver se o sangue tem algum tipo de... Como é que fala? Eu só sei que tem que ver se o sangue tem, tipo, alguma alteração. Se o sangue A tem alteração ou O tem. Só que eu esqueci como é que fala. Se tem alguma alteração. Se tem alguma alteração. Deixa eu pensar. Eu acho que aqui, como as duas amostras de sangue estavam muito lá juntinhas, e elas foram provavelmente produzidas no mesmo momento, né? Talvez a vítima tentou brigar ali com o assassino, por isso que arrancou o sangue do assassino. Então, nenhuma das duas vão ter uma grande alteração aí. Essa alteração poderia aparecer para a gente. Talvez algum medicamento, assim. Talvez uma coagulação diferente, porque um soltou sangue antes do outro. Mas aqui, para... Esse exercício especificamente não vai ter alteração nenhum dos dois. Vou mudar a pergunta. Como é que a gente faz para saber se tal grupo sanguíneo é de uma pessoa? Que informação... Não, essa pergunta está ruim. Deixa eu pensar. Professora, eu posso falar? Claro. Mas eu acho que não tem nada a ver. Se o sangue é positivo ou negativo, alguma coisa assim. Se o sangue é positivo ou negativo. Positivo ou negativo nos ajuda, sim. Positivo ou negativo vai ser outro grupo, outra herança sanguínea. Porque a gente tem o sistema ABO. Esse que a gente está vendo, né? Se é do grupo A, se é do grupo B, se é do AB ou se é do O. E tem o positivo ou negativo, que é o sistema RH. Ele nos ajuda, sim. Ajuda a gente a desvendar. Mas o cara do laboratório não ajudou e não me deu o reagente para descobrir se era positivo ou negativo. Sacanagem. Eu quero dar uma pista, mas eu não quero dar a resposta. Aí eu estou pensando em como que perguntam. Pensa na genética. A gente está estudando genética, certo? Genética... O que é genética? Vamos voltar lá no início. Genética é tudo o quê? Gênesis, os alelos, que compõem o gênero. Gênesis, os alelos, o que mais? Os DNA. O que você pediu para a gente não falar? Porque senão soluciona. Exatamente, porque o DNA ia resolver rapidão, né? Pois é. Essas eras características. Características. E a gente herda as nossas características de quem? Sim, dos pais. Então, tipo, alguma coisa mitocondrial, sei lá, tritular? Não. Da mãe? Da mãe. Mitocondrial, a gente ia voltar para o DNA. É mais uma coisa que ia resolver nosso caso muito rápido. Dos pais, beleza. Então, eu preciso saber do grupo sanguíneo desses pais. Mas eu ia fazer outra pergunta, que eu pensei, uma forma. Quando a gente tem um acidente, né? E aí, para fazer o reconhecimento ali, vai ter que fazer um exame de DNA. Mas vai ter que ter uma pessoa da família, né? Para fazer esse reconhecimento. Pode ser tanto reconhecimento... Como é que fala? De ver mesmo a pessoa, de ver o corpo. Pode ser um reconhecimento. Às vezes faz um exame de DNA, porque às vezes não tem acesso ao corpo lá direitinho. E DNA resolve muito raro. E no nosso caso aqui, já que a gente está falando de sangue, pode ser do sangue, né? Então, o que a gente vai precisar aí? Recapitulando. Tem duas amostras de sangue. Uma é da vítima e a outra é do assassino. O que eu preciso agora saber é qual sangue é da vítima e qual é do assassino. Eu sei que um é A e o outro é O. Qual é da vítima e qual é do assassino. Para eu saber isso, então, eu vou olhar para a herança, né? Que é o que a genética estuda. Eu vou olhar, então, para as características dos pais. Como a característica que a gente está estudando aqui é grupo sanguíneo, eu vou procurar o grupo sanguíneo dos pais. Beleza? Então, vou lá para a ficha da família. Os dados da família da vítima. Olha só. Mais um teste sanguíneo aí para a gente descobrir. A ficha da mãe deu esse resultado aí. Deixa eu dar um zoom. Esse grupo sanguíneo... O grupo sanguíneo da mãe é qual? AB. AB. Agora a gente já está fera. AB porque reagiu aqui no anti-A. O anti-A reagiu aqui com a proteína A da em massa. E reagiu com B também. Significa que as duas proteínas, co-dominância. Então, esse grupo sanguíneo é AB. Show de bola. Tem a ficha do pai aqui também. Opa, dei o zoom errado. Tem a ficha aqui do pai também. Qual que é o grupo sanguíneo desse pai? B. Isso mesmo. Belo também colocou no chat. B. Tá? Porque não reagiu com A e reagiu com B. Então, ó. Beleza. Então, agora... Deixa eu colocar aqui no quadrinho para vocês, para a gente fazer junto. Com as informações que a gente tem. Já tem todas as dicas aí. Só um minutão. Não sei se consigo mudar com as dicas. Vou lá em... Está aparecendo o quadrinho para vocês? Quadro branco. Não. Não está na parte do pai ainda. Está na parte do pai ainda. Espera aí. Podia compartilhar até... E aparece os dois. Certo? Então, o que que a gente sabe? O que que a gente sabe? A gente tem um grupo sanguíneo A. Uma amostra de sangue deu A. A outra deu O. Certo? O do pai deu B. E A da mãe deu AB. Agora, eu vou contar para vocês quais são os genes que estão envolvidos aí. A gente sabe que o gene é o I. Quais são os alelos? Para ser do grupo A, a pessoa tem que ter o alelo IA. Para ser do grupo B, a pessoa tem que ter o alelo IB. Para ser do grupo AB, a pessoa tem que ter os dois. IA e B. E o grupo O? O grupo O, ele tem o alelo recessivo, I. Beleza? Aqui está faltando um alelo para o grupo A. Porque a pessoa do grupo A pode ser ou homozigota dominante, dois alelos IA. Ou, como o Izinho é recessivo, ela pode ser IA, Izinho. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. A mesma coisa para o grupo B. Pode ser homozigota dominante ou pode ser IB, Izinho. Certo? Muito bem. Com esses dados aí, vocês sabem me dizer agora, quem que é a vítima e quem que é o assassino? A vítima é do grupo A ou a vítima é do grupo O? Com base nos dados dos pais da vítima. Os pais são da vítima, né? Os pais são da vítima, isso. Então, eu acho que a vítima é do A. A vítima é do A? Conte-me mais sobre isso. Porque, tipo assim, o que eu pensei? Se você falou que o O é recessivo, para ele aparecer não teria que ser recessivo ou recessivo? Porque se tiver um dominante, ele não vai aparecer e vai ser dominante? Perfeito. Se o outro não vai conseguir expressar, vai? Não sei. Não vai. Não vai. Você está certíssima, Bela. Você acertou total. Então, vamos fazer um heredogramazinho pequenininho aqui para ver o que aconteceu. Tem o pai, tem a mãe e tem a vítima aqui, tá? A mãe, ela é IA e B. Só tem essa possibilidade de genótico, ok? A vítima tem que ter o alelo IA aqui. Porque a gente já descobriu, né? Bela já matou a charada que é do grupo A. Depois eu faço com o grupo A, mostrando porque que não pode. O pai é do grupo B, certo? Lembra que a filha tem que receber o genótipo dos pais. Ela tem que receber um alelo da mãe e um do pai. O alelo da mãe, ela recebeu o que é o IA. E o alelo do pai pode ser o izinho, que ele repete aqui no IB e no IA, certo? Então, tem como uma pessoa do grupo sanguíneo A ter um pai do grupo sanguíneo B e uma mãe do grupo sanguíneo AB. Com o O, não daria. Igual a Bela falou. Por que que não daria? Vamos colocar aqui. IB, mesmo que o pai fosse Bizinho, que aí passa para o filho. Com a mãe, IA e B. A filha vai receber um izinho, mas ela não tem outro izinho para receber. Então, ela não pode ser do grupo O. Então, não tem como um filho ser do grupo O com o pai AB. Deu para entender? Isso é tão curioso, né? Porque eu tenho a sensação de que a maioria das pessoas são O positivo. E se ele é necessário? Mas não é, não é sensacional, é real. A maioria das pessoas são do grupo O. Mas é aquilo que a gente conversou, Bela. Ser dominante não significa aparecer mais vezes na população. É o caso, eu sempre falo da polidactilia. Polidactilia é dominante. E a maioria das pessoas não tem essa característica. Então, o fato de ser dominante não significa que aparece mais vezes. Beleza? O negativo, exatamente. Inclusive, o O negativo, ele é do doador universal. A gente vai falar de doação. Mas deu para entender o caso aqui, pessoas? Desvendamos o mistério? Qual o sangue mais difícil, mais raro, assim? Deixa eu pensar. Acho que o próprio AB mesmo. O próprio AB. Mas isso varia até de região, sabe, Marlúcio? Até de país, assim. Em toda a história evolutiva daquela população ali. Beleza? Tem o sangue mais raro do mundo, né? Que a gente chama de sangue dourado. Que ele não vai ter esse fator RH, né? Inclusive, eu vou comentar com vocês sobre RH. Por quê? Como eu falei, se a pessoa é do grupo A, AB, B ou O. A gente chama isso de sistema ABO. Que é para saber se é desses grupos. Para a pessoa ser do sangue positivo ou negativo. É outra herança sanguínea. Que é a herança RH. RH por causa do macaco Rhesus. Que foi onde foi estudado essa herança, assim. O que é esse sangue dourado? Então, esse sangue dourado é a pessoa que não tem esse fator RH. Mas, na verdade, não é nem que ela não tem. Ela tem um fator RH modificado. Então, esse sangue dourado é super, super raro. Ela consegue doar esse sangue só entre as pessoas que têm o mesmo grupo sanguíneo. Vai ser uma genética diferente. Vai ser, ela vai ter um gene a mais. Ela não tem o negativo, então? É, eu não classifico ela como positivo ou negativo. Mas ela chega até a tipagem? Ela chega a ser o A ou B ou alguma coisa assim? Sim. A e B ela chega a ser. Mas, por exemplo, uma pessoa do grupo A, teoricamente, doou para uma pessoa do grupo A. Mas, se a pessoa que estiver precisando de sangue for esse A dourado, né? Que não tem esse RH positivo ou negativo. Ela não pode receber de qualquer pessoa do grupo A. Ela tem que receber de uma pessoa dourada. A dourada. É muito louco, né? Tem também o falso O, que é outro Paranauê também. O falso O é um caso de epistasia, que a gente vai estudar mais pra frente. Mas tem um outro alelo, um outro gene, o gene H, que bloqueia a manifestação do I e do B. Então, a pessoa vai ter o genótipo I, A e B, por exemplo. Mas esse H está bloqueando a expressão desse gene. Lembra lá? Diferente de fenótipo e genótipo. Genótipo é a composição dos alelos. Fenótipo é a característica expressa mesmo. Então, a pessoa I, A e B teria o sangue AB. Só que chega esse H no meio do caminho e fala, não, não pode. Você não vai mexer aqui. E aí, a pessoa é do grupo O. A gente chama de falso O, porque ela tem um genótipo para outra coisa. Mas ela tem um fenótipo para o grupo O. Muito louco. Ele é O e o seu é qual? Você sabe, Marlúcio? Aí que está. Na verdade, o O, já até entendi, já até saquei o que pegou. O grupo O, ele é doador universal. Significa que ele pode doar para todo mundo, pessoa amorzinha. Mas ele só recebe de quem é O também. Então, você precisaria ser do grupo O para conseguir doar para ele. Triste, né? Vou mostrar para vocês como que... Oi, pode falar. Coitada do meu cunhado, então. Por quê? Ela é door? Ela é. Só que ela não pode doar, porque ela é muito magrinha. Entendi. Hoje eu falei de doação de sangue com os meus meninos, adolescentes lá. Estou assim, gente, vocês não doaram sangue até hoje? Que absurdo. Um tanto de gente que não tinha doado, assim. É muito importante. Eu dou as três vezes que eu posso no ano. Deixa eu explicar como é que funciona o lance da doação aqui. Aqui só um resuminho daquele que eu tinha colocado para vocês, mas a gente passou por todos, tá? A pessoa vai ser do tipo A, quando reagir com anti-A. Porque grupo sanguíneo, no vestibular, pode perguntar de doação. Pode perguntar de teste. Esse tipo de teste aí que eu estou mostrando. Pode perguntar de família através do heredograma. Então, é um tema que é bem recorrente, assim, por causa justamente da variedade de perguntas que pode fazer. Então, aqui do tipo B, porque só reagiu com anti-B. O tipo AB reage com os dois, porque tem a presença das duas proteínas aqui na em massa. Já o tipo O não reage com ninguém, né? Porque ele não tem nenhuma proteína. O tipo O é o tipo zero. Aqui só um esqueminha mostrando para vocês isso. Do antígeno A aqui. Esse antígeno, que é essa proteína que eu estou falando, que está presente na em massa. É uma estrutura de reconhecimento, tá? Carboidrato celular aí. Em massa, pessoal. Vocês sabem o que é em massa? Vocês lembram? Eu estou falando em massa, em massa, em massa. O que é em massa? A célula de sangue. É uma célula do sangue, tá? É uma célula do sangue especializada em transportar oxigênio. Ela é a mais abundante aí no nosso sangue. Tem outras células também, né? Os linfócitos e tal. Mas ela transporta oxigênio. Tem uma hemoglobina, né? Que é uma proteína dentro dela. Que dá essa característica, essa cor do sangue, dele ficar vermelho. Beleza? São os glóbulos vermelhos. Aqui tem o antígeno B. A pessoa que é do grupo AB tem os dois, tá vendo? Qual a dominância? Como o Gui falou. Os dois se expressam. E o do A não tem nenhum. Beleza? E aí, como é que funciona a doação? Vou até escrever... Cadê o chat? Já ponho tanto pra esse zoom. Vou até escrever aqui no chat uma dica muito importante. A doação... A gente olha da hemácia do doador... Para o plasma do receptor. Eu vou explicar o que isso significa. Da hemácia... Por que eu parei de escrever? Da hemácia do doador para o plasma... Não está escrevendo, não? Por quê? A gente quer ver o dia para o... Plasma do receptor. Essa é a dica para a gente observar a doação de sangue. Hemácia do doador para o plasma do receptor. Vamos lá. Como que isso funciona? Então, vamos supor que uma pessoa do grupo A quer doar para o grupo B. Pelos nossos conhecimentos gerais, a gente já sabe que não pode. Mas por que que não pode? Olha só. A pessoa que é do grupo B produz naturalmente... Ela nasce com esse anticorpo anti-A no plasma dela. Ela tem o grupo B e ela nasce com o anti-A no plasma. O sangue tem essa parte líquida, que é o plasma formado de água e proteínas principalmente. Tem os glóbulos vermelhos e tem os glóbulos brancos e as plaquetas. Então, na hemácia tem o antígeno B e no plasma, que é onde essa hemácia está, tem anti-A. Então, quando uma pessoa do grupo A que tem esse antígeno A tentar doar sangue para uma pessoa do grupo B, essa hemácia vai reagir com o plasma de quem está recebendo essa doação. Então, olha lá. Hemácia do doador, grupo A, reage com o plasma do receptor, tem anti-A. Se tem anti-A, o que vai acontecer? Aquele coágulo que a Bela tinha observado. E isso vai dar muito ruim. A pessoa pode até morrer. Beleza? Ó, uma pessoa que é do grupo B, ela pode doar sangue para quem é do grupo B também. Porque ela vai ter na sua hemácia o antígeno B e no plasma anti-A. Se está recebendo B e tem anti-A, não tem problema nenhum. Beleza? Faz sentido? Como é que é? Hã? Como é que é? Olha só. Por que uma pessoa do grupo B pode receber do grupo B? Porque ela está colocando hemácias com o antígeno B dentro de um plasma que tem anti-A. Anti-A não reage com o B. Então, pode doar. Mas uma pessoa do grupo A não pode doar para o grupo B. Por quê? Porque ela tem esse antígeno A na hemácia. Quando chega no plasma da pessoa do grupo B, tem anti-A aqui. Esse anti-A com o A reage. Gera esse coágulo que a gente viu nos testes. E aí, isso gera reação. A pessoa pode morrer. Então, tipo assim, quem tem o sangue A aqui? Quem tem o sangue A tem anticorpo ou anti-B? Exato. Exatamente. Nasce com esse anticorpo. A hemácia tem os antígenos e o plasma tem o anticorpo. Perfeito. Ah, tá. E o anticorpo vai atacar como se fosse uma coisa ruim, né? Exatamente. É o que rola no nosso sistema imune, né? Tá. As vacinas são antígenas que estimulam a produção de anticorpos. Quando a gente tem contato com essas proteínas da hemácia, aparecem células de micro-organismos também. De uma bactéria, por exemplo. O nosso corpo reage com os anticorpos. Beleza? Por que que uma pessoa que é do grupo AB, ela é receptor universal? A gente fala que o O é doador universal e o AB é receptor universal. Ou seja, ele pode receber sangue de qualquer grupo sanguíneo. Por que que vocês acham que isso é possível? Pela nossa lógica de massa do doador e plasma do receptor. Não tem anticorpos. Boa, Bela. Não tem nenhum anticorpo aqui no plasma. Então, não tem nenhum reagente aqui, né? Ela pode receber do grupo B, porque não vai ter nada reagindo aqui. Ela pode receber do grupo A, porque não tem nada reagindo aqui. Agora, por que que o grupo O pode doar pra qualquer um? Por que que o grupo O é doador universal? Porque ele não tem antígeno. Porque ele não tem antígeno. Perfeito. Ô, Bela, nem acho que é de decorar. Eu acho que foi assim que tem umas coisas que é de decorar. Umas doenças. Hoje eu estava dando aula de doença. Aquelas chais minerais e vitaminas. Esse aqui eu acho que tem uma lógica. A gente precisa achar a lógica. Olha só. B tem antígeno B. Grupo B tem antígeno B. Então, as duas letras se relacionam. Como ele tem antígeno B, no plasma dele vai estar o contrário. Não pode ter anti-B no plasma de uma pessoa que é B. Senão, ele ia estar se matando. Então, sim. Uma pessoa do grupo B tem um antígeno B na imácia. Então, no plasma, ele vai ter o contrário. Vai ter anti-A. E aí, a gente consegue fazer essa relação para os outros. Eu, pelo menos, não sinto que é tanta decorar, não. Tem umas coisas da biologia que é decorar. Eu até confesso para vocês. Mas essa aí eu acho que tem uma lógica. Eu tenho que lembrar. Porque, assim, agora eu estou olhando e estou tentando lembrar. A B não tem anticorpo. E O não tem antígeno. Pronto. Aí já aclarei. Bem que eu tenho que desenhá-la na prova, na hora. Só para relembrar. Já facilita, né? É. E o mais é fazer exercício, né? Porque eu acho que é a primeira vez que a gente vê assim, né? Se olha assim, ah, estou sabendo. E daqui... Amanhã a gente esquece. Porque não são vocês, né? O cérebro, a neurociência explica isso, sim. Então, a gente precisa praticar para isso fazer mais sentido, né? Só teoria, eu acho que não faz muito sentido, não. Outro exercício. Por que o O é doador universal? Ah, já perguntei isso. A Bela já respondeu. Porque ele não tem antígeno. Muito bem. Não tem nada na hemácia dele que vai reagir com qualquer plasma onde ele chegar. E a minha dica é essa. Que eu coloquei para vocês. Da hemácia do doador para o plasma do receptor. Para ele ficar mais fácil da gente entender. Beleza? Foi, Laurinha? Mas está tudo certo em casa. Peraí, deixa eu só colocar a bateria aqui. Senão eu vou desligar na cara de vocês. Não pode. Mas até aqui, eu sei que é muita coisa para processar. Até aqui deu para entender, faz sentido. E quando faz sentido, fica mais fácil para a gente. Porque a gente não tem que decorar. Está fazendo sentido? Está sim. Show de bola. Vou mandar esse material para vocês também. Aqui vem a parte da genética da coisa. Eu até tinha colocado já no quadrinho para vocês. Mas, mesma coisa. Para ser do grupo sanguíneo A, tem que ter o alelo IA. E aí, esse IA pode ser homozigoto e dominante. Ou pode ser heterozigoto com I. Porque rola uma codominância entre o IA e o IB. E uma dominância completa. Deixa eu representar isso aqui para vocês. Ai, o que aconteceu? Não. Quase. Deixa eu atualizar a ação agora. Então, os grupos sanguíneos funcionam assim. O IA é codominante com o IB. E os dois são dominantes sobre o I. Então, onde tiver... O que é dominante mesmo? Onde tiver o IA ou o IB junto com o I, quem vai mandar são as letras maiúsculas aqui. Então, aqui, para uma pessoa ser do grupo B, ela pode ser homozigota com B ou heterozigota com B e I. Para uma pessoa ser do grupo AB, só tem uma possibilidade. Por isso que a gente fica feliz quando aparece O ou quando aparece AB no exercício. Só pode ser IA e B. E para uma pessoa ser do grupo O, ela tem que ser izinho, izinho. Totalmente recessiva. O I é um alelo, tá? Então, para o grupo sanguíneo, a gente tem o gene I. E aí, a gente tem três alelos. Por isso que é polialelia. O IA, que vai determinar o sangue A. O IB, que determina o sangue B. E o izinho, que determina o sangue O. Para o izinho se expressar, necessariamente ele tem que estar recessivo. Ele tem que ser izinho, izinho, para ser do grupo O. Belezinha? Aqui você falou aqui com a radígia. Que o I é o quê? Desculpa. O I é um alelo. Ah, alelo. Tá bom. Isso. Beleza? E aglutinogênio? É a mesma coisa... Ah, pode falar. Desculpa. É, você ia perguntar isso. O que que é? Aglutinogênio é a mesma coisa que o antígeno. Tá? Não é alelo. Que biologia gosta de dar mais nome do que precisa. Aqui é como se fosse genótipo e fenótipo. Tá bom? Inclusive, eu comentei com vocês na nossa aula de conceitos gerais que fenótipo, o povo fala assim, é característica visível. Não é. Porque o sangue a gente não está vendo. Não dá para eu olhar, sei lá, para a cara da Laura e falar assim, acho que a Laura é do grupo A. Mas é um fenótipo. É como esse genótipo expressa esse antígeno A na imácia dela para ela ser do grupo A. Beleza? Tudo certo até aqui, meu povo? Show. Aqui eu tinha só colocado a resolução do caso, né? A vítima que a gente descobriu que é do tipo A, o bandido que era do tipo O, a mãe é a B, e o pai é do tipo B. Aí só fiz o mesmo heredograma aqui, que se a mãe é do grupo A, B, ela não pode ter o filho do grupo O, porque ela vai necessariamente passar um dos dois alelos para o filho, ou o IA ou o IB. Muito bem, sistema RH aqui, então. Eu falei com vocês que é um sistema diferente do ABO. Então, uma pessoa que é do grupo A, por exemplo, ela pode ser negativa ou ela pode ser positiva. São coisas independentes. Muito importante vocês lembrarem disso, porque nos exercícios, vocês também vão ter que fazer os cálculos, aquelas cálculos de probabilidade, de maneira separada. Primeiro, entender o grupo AB, o sistema ABO, o que está rolando, a pessoa de qual grupo vai ser de qual grupo, e depois fazer do negativo ou positivo, que é esse RH aí. Mas a lógica é muito parecida, só que tem menos opções. Se tem menos opções, esse tipo de herança é dominância completa. Como que funciona? Esse RH, esse fator RH, só para vocês entenderem, é também um antígeno na membrana. Então, a pessoa que é do grupo AB positivo, por exemplo, ela vai ter o antígeno A, o antígeno B e o RH. Vai ser assim. Deixa eu desenhar. Então, aqui está a hemácia da pessoa. Ela vai ter aqui na membrana da hemácia, o antígeno A, vai ter o antígeno B e vai ter o RH. Essa pessoa aqui, eu digo que ela é do grupo sanguíneo AB positivo. Esse positivo ou negativo é a presença ou ausência desse RH aqui, desse antígeno RH. Então, outro exemplo. tem aqui a membrana, a pessoa do grupo AB, mas não tem o RH. então, eu digo que ela é AB negativo. Tudo bem? Certinho. Para a pessoa ser do grupo... Para a pessoa ser do grupo positivo, negativo, ou seja, para ela ter esse RH na membrana, ela vai ter que ser dominante. Então, o positivo é dominante sobre o negativo. Aí, a dominância completa, igual as ervilhas lá. Lembram lá? A, 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 amarela. A, 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 amarela também. Nesse caso aqui, Rzão, Rzão, tem o RH. Rzão, Rzinho, tem o RH também. Já uma pessoa do grupo sanguíneo negativo, que não tem esse RH na membrana, ela vai ser Rzinho. E, de novo, o Rzinho, para se manifestar, só vai acontecer se ele for em dupla. Se for Rzinho, Rzinho. Certinho? Aí é que tá. O sangue dourado, ele vai ter um terceiro gene aqui, Bela. Que aí vai ser um gene que bloqueia esse fator RH. Ele vai ser... Ele não vai ser nem RH. Ele vai ter um gene que, se não me engano, ela chama C. Esse C vai bloquear essa manifestação aqui desse RH dele. Mas aí eu não digo nem que ela é negativa. Ela é uma terceira opção. Gente, na internet, você pode voltar nesse fator RH? Posso, sem problema nenhum. Seguinte, eu tava falando aqui, fiz um esqueminha. Opa, vamos, mouse. Que o RH vai ser um outro antígeno na membrana. Igual a gente tem o A e tem o B. Então, uma pessoa, eu fiz esse exemplo aqui, uma pessoa do grupo AB, ela vai ser positiva se ela tiver a presença do RH na membrana. Então, esse positivo significa a presença do RH. Uma pessoa que não tem o RH, eu digo que ela é negativa. Então, a pessoa, por exemplo, do grupo AB, que não tem o RH, é AB negativo. Isso aqui poderia ser outros também, tá? Poderia ser o A sem RH, A negativo. O A com RH, A positivo. E eu disse também que a herança do fator RH, ela é dominante, dominância completa. Se é dominância completa, uma pessoa que é RH positivo, ela tem duas opções de genótico. Ou homozigoto dominante, Rzão, Rzão, ou heterozigoto, Rzão, Rzinho. Já, para a pessoa não ter esse RH na membrana, para ela ser do grupo negativo, ela vai ter o Rzinho. E o Rzinho só se expressa quando ele está em dose dupla, quando ele está em homozigose. Certinho? Certo, obrigada. Por nada. Então, essa pessoa aqui que é do grupo AB positivo, esse aqui é o fenótipo dela, né? É como se expressa. O genótipo seria IA, IB, Rzão, alguma coisa, né? Lembra que esse Rzão alguma coisa significa ou vai ser Rzão, Rzão, ou vai ser Rzão, Rzinho. Essa pessoa aqui do grupo AB negativa, ela vai ser IA e B é letra maravilhosa. Rzinho, Rzinho. Show? Tudo certo? Tudo maravilhoso? Tudo feliz? Sim? Não? Mais ou menos. Tudo certo? Muito bem. Então é isso, pessoas. A gente continua e fazemos exercíciozinhos desse de grupo que é muito, muito importante. Beleza? Marisa já está entre nós. Desculpa, Marisa, passe um pouquinho aí. Ei, querida, tá boa? Tudo bem? Oi, você? Tudo certo. Agora, esquentou de verdade, era real, né? Agora sim, assim que eu gosto. Muito bem. Então é isso, pessoas. Beijos de luz. Gosto muito de biologia. Ah, que bom que você gosta, Cadiz. Biologia é maravilhoso mesmo. Vou ficar com ciúme, hein? Nada, história é fantástico também. É a dupla dinâmica. Eu adoro isso. Aliás, ô Marisa, vão fazer uma brincadeira junto um dia? A gente, você está falando aí de genética, que eu acho massa, e a gente conversar um pouco sobre conceito de raça, espécie, falar de questões históricas e biológicas. Vamos? Nossa, já estou com a roupa de rir. Animo demais. Vamos desenrolar aí. Vamos, vamos. Podemos falar das revoltas da vacina também? Nossa, é sensacional. Ó.